E aí galera, seja bem-vindo ao canal Muzuka Games. Não é inscrito? Então inscreva-se, aqui tem vídeo diário pra vocês. Esse é mais um vídeo, mais um pacote que eu vou abrir no FIFA Mobile. Já fiz alguns vídeos anteriores, caso você não viu, entre no canal Muzuka Games e veja galera, é bem legal. E nesse vídeo eu vou abrir um novo pacote, vou mostrar pra vocês, espero que vocês gostem. Deixa o like e seu joinha, participe nos comentários e vamos lá. Bom, vamos lá então galera, abrir mais um pacote, pacote Mestre da Liga. Antes de abrir esse pacote, agradeço a todos os participantes da Liga Muzuka, valeu galera. Sem vocês a gente não conseguiria ter esses pacotes que vale muito a pena, eu gosto bastante desses pacotes. E vamos lá, vamos abrir, vamos ver o que eu vou tirar dessa vez. Muito da hora esses pacotes. E cada vez que a gente ganha a Liga, a gente ganha 3. Se perde, ganha apenas 1. Mas se a gente ganha a Liga, 3 pacotes. Vamos abrir. Este. Não gostei. Opa, 73. Não gostei também. Mestre Móvel Ligas. Deixa eu ver esse aqui. Não também. E não. Um jogador de ouro, 73. Meio campo e o Mestre da Liga. Este aqui é muito importante, galera. Mas eu tenho no momento aqui, ó. Tenho 5. A gente ganha a próxima Liga, a gente tá indo caminhando muito bem pra vitória. Já vai pra 8. Ganhou mais 2, já era. Já consegue fazer o próximo pacote. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, galera. Nossa, eu consegui esse jogador aqui, ó. Tô juntando. Olha, ganhei mais um aqui. Mestre Plano Móvel. E também esse daqui, galera. Nossa, falta bastante ainda. Mas uma hora eu vou conseguir fazer o Marco Reus. Isso vai ficar muito bom, galera. O cara é muito forte, velho. Vai demorar um pouquinho, mas quem sabe. Quando for abrir esse pacote, é claro que eu vou mostrar pra vocês. Eu vou postar um vídeo aqui no canal Musica Games. Esse é o vídeo bem rapidinho. Só mostrando abrir o pacote da Liga, Mestre da Liga. Muito obrigado a todos que participam, hein. Não deixem de acompanhar os vídeos aqui no canal Musica Games. Em breve eu vou abrir mais pacote pra vocês. Tô comprando. Eu quero abrir esse pacote aqui. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, galera. Cadê? Não, tá aqui. Eventos. Aqui. Eliminatórios mundiais. Eu quero ver se eu consigo fazer o ingresso. Tô juntando. Tem um pouco ainda. Vou começar a jogar direto. Daqui a pouco vai ter um evento. Vou jogar bastante. Quero ver se eu faço um desses jogadores aqui, ó. Só crack, velho. Só jogador bom. E é claro que eu vou postar e mostrar pra vocês. Tá certo, galera? Muito obrigado a todos. É nóis. Valeu. Fui!